E nós estamos aqui agora com o nosso irmão Wesley e a sua esposa, né, que está também blogueira, né, tá sabendo e que o Senhor abençoe suas vidas e nós vamos estar juntos aqui adorando logo mais e fala um pouquinho de você aí, meu querido. A mim é um prazer muito grande estar aqui na igreja Ierbe, né, uma igreja que tem mudado a cidade de Carlos Chagas, tem transformado vidas. Você faz parte da família, você pode ficar livre aí, porque você faz parte da família. O outro aniversário você também estava com a gente, né, então você pode ficar livre aí que isso aqui não é um bicho de sete cabeças não, nós estamos aqui para ficar à vontade. Eu me sinto em casa estando aqui, né, o pastor Gilson, um grande amigo, né, toda essa equipe maravilhosa, todos os irmãos e a expectativa é muito grande, né, o quinto aniversário, né, dessa igreja, que ela possa continuar avançando, a nossa oração é que esse ministério continue rompendo, continue, né, sendo uma igreja para a cidade, né, que venha transformar a vida dessa cidade. E logo mais nós estaremos adorando ao Senhor, né, estaremos ministrando e que Deus possa nos usar assim de uma forma especial, né, que Ele possa cumprir o propósito dEle para as nossas vidas nessa noite. Está aqui comigo também a minha esposa, né. Tá, te dá ela aí para falar um pouquinho, fala aí um pouquinho aí também. Você que é blogueira, vou passar vergonha aqui agora, gente, mas tudo bem. Não, que isso, rapaz, meus irmãos, eu sou a Tainara, é um prazer enorme estar aqui, é, nós nos sentimos em casa mesmo aqui na Ierbe, né, estamos aqui, somos amigos do pastor Gilson, da família, desde que tudo começou, e estar aqui mais um aniversário é sinônimo de muita alegria, ver a cada dia mais o reino de Deus sendo manifesto aqui nessa cidade, é impressionante o crescimento, é, a maturidade dos irmãos a cada dia, essa igreja está linda, e nós somos muito apaixonados por esse ministério, e é uma honra mesmo estarmos aqui comemorando com vocês, estamos aqui para servi-los também neste dia, amém? Deus abençoe. Vocês que, né, já participam aqui, carinhosamente nós chamamos de Tubinha, a irmã, né, nós chamamos de Tati, e assim, é o carinho que nós já temos, porque quando a gente tem afinidade, afinidade, e quando nós estamos num só propósito, a gente pode ter essa confiança, mesmo essa liberdade, meus irmãos, esteja à vontade, a casa é do Senhor, então a casa do Senhor é nossa, porque Ele é o nosso Pai, então nós temos liberdade aonde que nós somos bem recebidos, e aqui é a sua casa, aqui é a nossa casa, a IERB é a sua casa também.